De boca aberta vendo meu filho jogar com a mão só Mostra pra ele, fala pra ele, olha o pai jogando Fala, fala pra ele, aprende Fala aí Fala pra eles, aprende, sou sinistro Ele é sinistro, com a mão só, no GTA, olha Ali, olha Aí Daniel, tá aprovado Daniel? Fala, é Guilherme Ah, é o Guilherme Daniel é o outro, né? Guilherme é aquele Ah, esse aqui Esse aqui é o Daniel Ah, vou até confundir, né? Eita, bateu Aí, aí já era, perdeu, perdeu Aí não, bateu Bateu, cara, fala sério Aí que, porra, queimou o filme, hein? Queimou o filme, hein? Ah, não tô dirigindo ainda Ainda? Vai rápido, vai rápido, tá muito devagar Quero ver se sabe rápido Quero ver rápido Tá bem rápido Vou morrer, né? Vai atropelar Tá bem rápido Quero ver rápido, esse piloto tá bem rápido Quero ver, com a mão só Caraca Deixa eu passar pra cá, Daniel Ah, foi benzão, viu? Vai de novo, vai de novo, vai de novo Vai de novo, pro Daniel ver Caraca Ah, agora não tá pilotando direito Agora que eu ia botar no YouTube Vai Tá fraquinho, cara Cadê? Cadê? Pilotagem, cadê? E você, Dan, mano, esse jogo também? Cadê, cadê? Cadê? Vai lá Pô, não tá pilotando muito Eu ia botar no YouTube Pra ficar bonito Ele falou que é piloto Vai lá, quero ver se tá piloto Ah, vai Ele tá Fez até um clipe, olha lá Vai, vai Toma Vai, toma, Daniel Fez até um clipe Carrinho Meu carrinho O tampo foi tão grande Ele quis trabalhar meu carrinho, pô Vai, aperta aí, Daniel Ô, Richard, vai Eu tô indo aqui, mano Não dá, hein Eu tô